Protagonistas de peso, um super-herói e um boneco misterioso são alguns dos destaques que te aguardam nos cinemas em fevereiro. Confira! O filme A Garota Dinamarquesa conta a história da primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. A cinebiografia é protagonizada pelo ator Ed Redman, que ganhou o Oscar em 2015 por A Teoria de Tudo, e concorre novamente este ano na mesma categoria. Mudando de filme, mas ainda falando no Oscar de Melhor Ator, a superprodução O Regresso pode representar a maior chance na carreira de Leonardo DiCaprio. O filme, que conta uma história de traição e vingança, também tem a presença de Tom Hardy e lidera a maior quantidade de indicações da academia em 2016. Outros dois grandes destaques do mês também são Deadpool, a nova aposta da Marvel, e o terror O Boneco do Mal. Em Deadpool, um ex-militar se vê recuperado de uma experiência científica e ganha superpoderes. Agora ele busca vingança contra o homem que destruiu a sua vida. Já em Boneco do Mal, uma jovem aceita um trabalho como babá. Mais tarde, ela descobre que a criança é, na verdade, um estranho boneco que o casal cuida como se fosse um menino de verdade. Nem precisa dizer que essa história não vai acabar nada bem. Monte sua programação e bons filmes!